Olá cearenses, estou aqui mais uma vez porque tenho uma boa notícia. O Tribunal regulamentou as atividades dos juízes leigos remunerados que atuarão no sistema de juizados especiais e nas turmas recursais. É mais uma ação do programa de celeridade do Tribunal de Justiça do Ceará. Fiquem atentos às nossas redes sociais que teremos mais boas notícias. Obrigado. Obrigado.